Perto da braba, tacar no balão, andar leve assim, como é que não falta visão? Não falta atividade nem disposição, focado na meta de fazer cifrão O tempo passa e nós segue firmão, somente confio quem chama os irmãos Mas cria, cria, então segue a sessão, canque, rachixe, whisky no copão Tem quem fale que é nóis, mas não é, e nunca será, nunca seria, não aguentaria Ouvir o que eu ouço sem pestanejar, sem rastejar, que nóis não é cobra Pelo contrário, esse é o tipo de gente que nóis incomoda, que nóis não dá corda Mas fuda se enforca, menos fofoca pra lá e pra cá Noites viradas, vividas em claro, fugiu dos porões, o padrão é tão caro Rato, quisera eu que ele fosse frágil, mas nóis vai quebrando, caco por caco Eita caralho, esse moleque é do balaco, o baco das rodas de rima Tira de atabaque, aprendi na rua, sobre humildade, sobre a responsa e habilidade Sobre esse homem da menor de idade, entender o mundo com pouca idade Que é minha mente ou mediunidade, controlar-me em todas as fases Boa ou mal, pespicazes, sem reprises, pois mais ações são eficazes Vivão e vivendo apesar dos pesares, concretizando todos os meus pilares Pro que eu escrevo invadir seus lares, tocar no fone, festas e bares Pra daqui alguns anos eu broto a limpar, estragendo um Jordan e pagando em dólares Fortalecer quem me fortalece, quem salvou a ponta vai torrar o beck Tenta control, pick-leck, alarme, canta, rimaxe, crete Dinheiro sujo, meus versos fede, mas pro dia a dia cheira silver black Tem rachar na minha bag, corte do jaco, snapback To want you, porque a doida é sexy, do jeito que senta, ela merece Nos tá no corre, entendeu? Pela baixada, que eles pique Salse record, segundo distrito, e aí divz, fé relíquia PJL pra todos os amigos, entendeu? Vezão pros que tão na pista, e é que eles pique Deu meia noite, galo, canta Segue o divisão, vai ficar pra janta Ouro é mais barato que minha confiança Pouco me importa se o assunto não é finança Melhor é pros cria, futuro pras criança Do que se faz o mundo, além de ganância Pergunta pra esperança, quando que ela volta Vou consertar minha fé com o ferro e solta Postura de cria, que a mente balança As danadas joga na onda do lança Que amigo rende, eu com tais onças Nada pra essa batida, eu sigo pela sombra Um tanto otimista, mas o silêncio escama Fugindo de flash, vou descer a fama Não quero chauro, o que importa é a grana Fé PJL pros amigos, entendeu? Fé pra todos os meus amigos É nóis Fé pra todos os meus amigos 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 Fé pra todos os meus amigos